Fala galera, beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje é o seguinte Eu estou vendo aí que muita gente, principalmente o iniciante É o iniciante mesmo, que está começando aí no ramo de afiação Tem muita dificuldade em fazer o que? Afiação interna do alicate Afiação interna e o bico do alicate Então, eu resolvi fazer uma coisa aí, um vídeo Para ver se pode ajudar vocês aí, tá? Empintar Empintar A A área interna Do alicate Tá? Você vem, você pinta a área interna dele Tá vendo? Pintou de um lado Pintou do outro Os dois lados pintados Certo? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente faz é o que? Fechou o alicate Veja se ele tem abertura Ó, isso aqui está aberto e está inclusive com o bico torto também Como vocês podem ver Tá vendo? Então, nesse caso aqui, o que nós vamos fazer? Primeira coisa a se fazer é a união dos dois fios Fechar o alicate E faz a união dos dois fios Ó, o alicate fica fechadinho, tá vendo? Fez isso, pessoal Nós vamos para a afiação Que é essa parte aqui onde eu pintei Certo? Então, uma coisa muito importante é o que? O apoio de mão Tá? Que é esse apoio aqui, ó Como vocês podem ver Porque eu só faço a mão livre Certo? Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa Deixar O fio Do alicate Paralelo ao rebolo Tá? Ó Aí eu coloco o que? A traseira do alicate primeiro Certo? Pra ele pranchar no rebolo Só que ele tem que pranchar por igual, tá? Ó Tá comendo tanto na frente Como na traseira por igual Fez de um lado Então, vamos fazer do outro lado agora O mesmo esquema Só deixa eu arrumar, ó Um pouquinho direitinho Ó Coloca-se a traseira primeiro Bem de levezinho E vai deitando o alicate Pranchou? Deixa o rebolo fazer o trabalho dele Tá vendo, pessoal? Aí, o que a gente faz? Ver O fechamento do alicate Ó lá Fechadinho Tá vendo? Então, vocês podem tá fazendo o quê? Isso aqui que eu falei pra vocês treinarem, ó Pintar Tá? A área interna do alicate Tá? Fazer a união dos dois fios Fez a união dos dois fios Aí você vai o quê? Pro desbaste interno Entendeu? Porque ele já ficou fechadinho Na hora que você fez a união dos dois fios Aí é só seguir Esse padrão Entendeu? Aí na hora de fazer Tá? Eu vou dar uma comidinha aqui na Olha como ele caiu Fica bonito Aí depois é só fazer o quê? A união dos dois fios Novamente pra dar corte Olha lá Fechadinho Aí pega o papel e testa ele Ó Ponta Meio E ele inteiro E o alicate Tá cortando Aí depois é só fazer o acabamento Então pessoal Como vocês têm dificuldade Eu resolvi fazer esse vídeo mesmo Pra mostrar pra vocês Porque eu sei que a maior dificuldade Pra quem tá iniciando É fazer É fazer o quê? Esse desbaste interno Do alicate Então eu tive essa ideia De pintar aqui por dentro Tá? Pra vocês terem referência Na hora de colocar o alicate No rebolo Certo? Pra ficar mais fácil Pra vocês Entendeu? Colocar o alicate Tá vendo? Aqui ó E trabalhar Tá bom pessoal? Treina isso aí Pra quem tem essa dificuldade Começa a treinar desse jeito Tá? Que pode resolver Muita coisa aí Pra vocês Que tá iniciando aí No ramo da criação Tá bom? Pra quem gostou do vídeo aí Deixa um likezinho Tá? Não deixa de se inscrever No canal Tá? E comenta aí também E compartilha esse vídeo aí também Tá bom pessoal? Um abraço a todos E até o próximo vídeo